Democracia. Democracia é uma construção política, frágil. Há quem a constrói e há quem a derruba. No Brasil, a democracia se inicia em 1945, com homens e mulheres, maiores de 18 anos, tendo direito ao voto. Foi um momento de enorme instabilidade. Todo presidente eleito teve seu mandato ameaçado, e menos da metade chegou a terminá-lo. E então, houve aquela noite que durou 20 anos. Medo, repressão, censura, assassinatos e muita violência. Mas sempre seguida por resistências. Juntos, movimentos da sociedade civil lutaram para redemocratizar o país. A Constituição Cidadã foi promulgada reconhecendo os direitos da população em sua diversidade. Uma nova moeda favoreceu a estabilidade econômica, e programas sociais ampliaram as oportunidades para milhões. Lutas por mais direitos nunca acabaram, assim como a sua violenta repressão. Rivalidades e conflitos não inviabilizaram a solidariedade. Hoje, a cultura democrática parece se esvaziar. Um horizonte autoritário ressurge. E com ele, tragédias e mortes que podem ser evitadas. Democracia nunca está garantida. Por isso, a defendemos.